Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Filipe e hoje estamos com mais um vídeo aí no canal Mais um vídeo aí daqueles onde a gente dá aquela conferida básica aí no jogo da Xbox Live, né? Joguinho que sai gratuito pra nós E dessa vez aqui, ó, tô trazendo um pouquinho atrasado, sim, né? Houve muitas coisas aí, teve aí um evento que eu fui aí também, né? Deixei, abri mão de uma folga pra aí, gostei muito do evento Vou falar pra vocês aí em um vídeo, né? Na sexta-feira, beleza? Mas vamos voltar aqui para o jogo grátis, né? No caso aqui desta quinzena, que é o Diddyfall Adventures, tá? Esse joguinho aqui é um jogo, como eu explico? De caça-tesouro, né? Podemos dizer assim Lembra muito até mesmo o famoso Indiana Jones, tá? Não pelo fato de, assim, da jogabilidade ou coisa do tipo, né? Mas sim pelo, como que eu digo? Pelo propósito do jogo, né? Pelo que é proposto pelo jogo Inclusive a gente vai no Egito, né? Mas não tem múmia, beleza? E aqui, ó, vamos começar aqui Vamos dar uma jogadinha Eu fiquei sabendo que tem um modo, né? Assim, é o modo de jogar também com as armas Também são bem da hora, tá? Você tem uma... o jogo é em visão primeira pessoa Tá? Eu até, inclusive, eu comecei a jogar aqui, ó Mas eu vou começar um novo jogo, tá? Eu não cheguei a fazer muita coisa, tá? Simplesmente vamos jogar aqui Me contaram que o jogo, quando você passa mais um pouquinho pra frente aqui Eu não andei tanto, né? Você tem... tem várias armas disponíveis Enfim, né? Eu vou cortar aqui O que der pra me cortar de trailer Eu vou cortar, beleza? E daí a gente já parte direto para a gameplay aqui, ó Infelizmente, é um... só uma observação Esse jogo aqui, ele não tem legenda ou idioma em português Então, é um pouquinho chatinho, né? Pra nós, ó Aí, ó, onde é que a gente tá já, ó Tem uma moça bonita aqui do lado, ó Vocês podem ver a moça bonita aí Dirigindo Mas esse maluco correndo aí Tá bom, a gente já tá fazendo isso, ó Usar o... o analógico R pra olhar para os lados, né? Ok, parece ser uma... sei lá Uma escavação Reconstrução aqui, né? Porque parece que tá tudo destruído mesmo Tá tendo um... um diálogo aqui, né? Que eu não sei traduzir pra vocês Ah, ok Tava olhando pro lado errado, né? A gente tá vendo é pra cá, ó Como não tem onde ir agora, ó A gente deve descer Aí do caminhão Vamos lá, descer do caminhão Ok Descemos aqui do caminhão, ó Vamos atrás dela Vamos atrás dela Vamos lá Então tá Eu vou na frente, então Vamos passar aqui, ó Só pressionar o analógico direito pra baixo Que já... que ele já agacha, tá? Olha Eita Agora sim Olha Isso, boa Abaixa, abaixa, abaixa Isso Tem uma arminha da hora ali no chão, ó Pegamos ele? Pegamos Pegamos uma arminha da hora Morre Morre Isso Beleza Tem uma dinamite aqui Ó, tem outra dinamite aqui no chão Aí, ó Vamos colocar a dinamite aqui, ó Afastar Ah, eu queria afastar sozinho Virou uma CG ali, ó Ok Ok, ela tá escondida ali Você acha que isso é uma boa ideia? Relaxa Você acha que eu já fiz isso antes? Bom, ela perguntou se ele tem uma boa ideia, né? Ele mandou ela relaxar ali E explodiu Explodiu a dinamite ali, mano Agora a gente já pode passar ali, ó Onde é que explodiu a dinamite Tinha uma coluna Gigantesca ali, ó Vamos lá, vamos lá Vamos correndo mesmo, mano Correndo mesmo E esse bagulho aqui vai dar medo, bicho Parece uma espécie de elevador Tipo uns que eu vi aí no Skies of Arcadia, né? Esses elevadores mais antigos Ok Apertando o LB Ele recarrega automaticamente, né? É, ó Não dá pra matar ela, né, gente? Talvez vocês fiquem tentados a tentar atirar nela aí, ó Já tô testando, tá? Não dá pra matar ela, não, tá? Ficar no cantinho que ela tá Que é mais seguro, ó, né? Vamos, vamos Vamos chegar no chão aqui, ó Chegamos Estamos em terra firme agora Olha isso, bicho Vê se não dá medo Olha Olha Cadê a mocinha? Ah, ela tá aqui, ó Tá aqui Beleza, ela deu a chave pra nós Vamos abrir aqui, ó Isso, colocou um negócio Só afasta que eu nem sei o que vai pegar agora Isso, isso Que isso, desmaiou todo mundo E agora? E agora? Ok Cadê ela? Acho que ela sumiu A gente tá sem ela aqui agora Vamos correr aqui, então Opa Aqui, ó Pressionando o direcional, né? Pra direita Você aciona o notepad, né? Que é o caderninho de notas aqui, ó Aqui tá falando, ó Pra não pisar na serpente, né? Não pode pisar na serpente Então aqui, ó Todo lado tem serpente Aqui tem olho, ó Olho, olho 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 aqui também E aqui também Beleza Passamos Vamos ver É essa aqui É essa aqui Tem um olhinho ali no notepad, ali, ó Então vamos girar isso aqui Até deixar nesse olho ali, ó Vamos lá Isso Abriu Abriu Olha Tem alguém caído ali, ó Não sei o que que é aquilo, véi Parece que pegamos uma arma dele ali, ó Deixa eu ver isso aqui Ah, isso aqui é pra upgrade, ó Hum, a gente não tem nada, não Talvez a gente deixou alguma coisa passar batida aí, né? Deixa eu ver Aqui, ó Apertando o B, tá? Apertando o B, vocês usam a faca aí, ó Ó, faquinha Aqui, ó Olha lá Olha lá, os caras tão conversando, ó Ó, ó Ah, vai na faquinha mesmo Faquinha nele Faquinha nele Opa Ah, sim Tem umas placas douradas aqui Vamos lá Acho que eu já vi uma aqui, ó Já vi uma, ó Vamos esperar bater A gente corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ah, morreu Morreu Ah, que isso, mano Já morreu? Então tá Então é isso, pessoal Esse é o jogo aí gratuito pra nós aí, né? Assinantes da Live Gold Beleza? Eu gostei Até que eu gostei um pouquinho, tá? Não gostei muito, muito não Por esse sistema de primeira pessoa Eu não sou muito chegado A esses jogos de primeira pessoa, tá? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que gostem do jogo, né? Que aproveitem o jogo, pô É de graça, então Custa nada baixar, né? Você que já é assinante da Live Beleza? E claro Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí E claro Ajude também aí O canal deixando o seu like, beleza? Então vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo Vamos lá Vamos lá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Passei aqui Cheguei Voltei de onde eu vim Voltei de onde eu vim? Não Onde é que eu tô? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre 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 Obrigado.